Oi gente, tudo bem? Toda segunda-feira eu vou trazer para vocês uma atualização da gestação do José Vicente. Vou começar respondendo algumas das perguntas mais comuns que chegam para mim ou pelo direct ou pelas caixinhas de perguntas. A gestação do José Vicente foi uma gestação natural, nós não fizemos tratamento, mas ao contrário da gestação da Luluco foi uma surpresa, até já falei aqui para vocês sobre isso. A do José Vicente foi planejada, a gente se preparou, de que forma? Fui ao médico, fui saber se estava tudo bem, fiz alguns exames. Eu estou com 20 semanas de gestação e a previsão é que ele nasça no comecinho ali, na primeira quinzena de agosto. Gente, eu enjoei muito no primeiro trimestre, muito mesmo. Eu não tinha vômitos, mas eu passava o dia inteiro com a sensação de enjoo, nauseada. Mas agora, no segundo trimestre, já está super legal. Uma outra diferença que eu percebi também é que a barriga cresceu muito mais rápido. Parece que na primeira semana eu já tinha uma barriga. E aí eu perguntei para o meu obstetra e ele me explicou que é porque o útero já passou por uma distensão, ele já passou por uma gestação. Então, na segunda, ele distende, ele cresce com mais facilidade. Uma outra diferença também é que na gestação da Lulu, eu demorei um pouquinho mais para notar a Lulu se mexendo. Era uma borboletinha assim, mas com 17, 18 semanas. Dele, não. Com 15, eu já conseguia sentir assim um chutinho mesmo. E agora, parece que eu sinto até os pezinhos assim, uma cabecinha, não sei. Bem mais forte, com mais intensidade e percebo que ele se mexe mais também. O José Vicente é um bebê grandão, a gente já pode perceber isso. A Luluzinha nasceu com 47 centímetros, ele com 19 semanas já estava com 20 centímetros. Me perguntam muito também sobre os sintomas que me levaram a descobrir a gestação. Os sintomas comuns, né? Muito cansaço, falta de ar, um pouco mais de indisposição. Nos primeiros dias, muita irritação. Outra dúvida também é sobre o ganho de peso, né? Então, na gestação da Lulu, eu ganhei entre 7, 8 quilos. Na gestação dele, de manhã, eu já ganhei uns 3 quilos. À noite, na hora de dormir, eu já ganhei uns 4. Então, tem essa variação aí ao longo do dia. Não sei qual que a gente conta, qual que está valendo. Então, é isso esse primeiro vídeo para tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades. Se vocês ainda tiverem perguntas, mandem aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E aí, toda segunda-feira, vou trazer um vídeo novo, uma atualização da gestação do José Vicente. Combinado? Beijo! E aí, toda segunda-feira, vou fazer um vídeo novo.